Olá, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez para estudarmos conteúdos do Enem. Está a aula de hoje bastante importante. Sabe aquela aula para dar uma sacada e fazer aquela diferença na hora da sua avaliação do Enem? Então, é essa aula de agora, tá? Você pega todo o nosso conteúdo de dissertação da Sala do Saber, está lá elencado certinho, pega todo esse conteúdo e vai estudando, item por item, aula por aula. E essa de hoje é fundamental, preciosíssima. Vamos comigo? É básico saber para o Enem. Então, relembrando, como assim, professora, é básico saber para o Enem? Aquele itemzinho lá, ó, que vai contar aquele décimo importantíssimo para você. Está aqui, ó, tá? Super básico saber para o Enem. Tem que destacar mesmo, joia. Letéia, o que é muito importante? Em azul, veja o tema da redação e faça uma leitura cuidadosa da prova, para tudo. Veja o tema da redação. Faça uma leitura da primeira letrinha até a última letrinha da prova de redação. Tá? Focalize no tema. O que, de forma específica, está sendo pedido para você. Então, veja o tema e faça uma leitura cuidadosa da prova. Essa é, isso voltou, essa é a principal dica e vai influenciar todo o seu desempenho. Leia e releia a proposta e os textos de apoio. Então, pera lá. Leia e releia, ó, ó, aqui. Releia. Como assim, professora? Querido, queridona, não tem nada de ter preguiça de reler. Deixa eu colocar esse controle aqui, tá? Não tem nada que ter preguiça de reler. Às vezes, você tem uma palavrinha ali definindo aquela prova, tá? Então, leia e releia a proposta e os textos de apoio. Olha a palavra aqui, ó, apoio. Não é para fazer cópia. Eles estão ali, ali, perdão, eles estão ali para fundamentar a proposta. Lida, ok? Continuando. Deu uma lida também nas questões da prova. Olha, Leia, por que deu uma lida nas questões da prova? Amor, pensa comigo o seguinte. Você tem um tema atual, tá? O Enem, ele tem essa característica de atualidade. E você tem mais 90 questões. Não é que eu estou te pedindo para você ler as 90 questões da prova do Enem, antes de fazer a prova de edação, não é isso não. Eu estou pedindo para você, por exemplo, lá na prova, dar uma olhada num outro texto, dar uma olhada meio no geral, porque às vezes um conteúdo da prova te ajuda, te apoia, te dá uma informação e assim por diante, tá? Não é que é para você ler as 90 questões, é para você dar aquela passada de olhos, tá? Pode ser que alguma informação ajude no tema da redação. Então, atenção, essa etapa é essencial para que você não fuja do tema. Então, ler com atenção. Item 1, ler com atenção. Essencial para não fugir do tema. Beleza? Podemos ir para o item 2? Então, vamos comigo no item 2. Elabore o projeto do texto e escolha uma tese. Elabore o projeto. Vamos por parte. Nome disso, fazer um mapeamento das ideias que você vai utilizar no seu texto. Fazer um mapeamento do conhecimento que você tem sobre aquele tema. Quais os argumentos que você tem? Letreia, como que eu faço esse mapeamento? Com um asterisco mesmo. Asterisco, asterisco, asterisco. 4, 5, 8. Quantas ideias você tiver? Coloque ali suas ideias, seus argumentos, para depois você reler e selecionar. Isso aqui eu vou encaixar aqui. Esse aqui eu vou encaixar aqui. Ah, esse eu não consigo sustentar como argumentação, então eu vou descartar. Tá? Então, faça um mapeamento das suas ideias. Projeto. Isso é o projeto. E escolha uma tese, relembrando que a gente já estudou tese. O que é tese mesmo, professora? Meu ponto de vista sobre o tema. Então, foi dado a você um tema. Por exemplo, sobre a ética do brasileiro. O brasileiro é um povo ético? Tá lá. O brasileiro é um povo ético. Beleza. Você pensou sobre ética, pensou sobre o que eu posso, o que eu devo, o que eu consigo, o que deve ser feito. Pensou sobre tudo isso, pensou se a ética tem a ver com a prática, conseguiu diferenciar a ética e moral. Pensou em argumentos, pensou em exemplos. Ok. Agora, deixa eu pensar no meu ponto de vista. Se eu disser que o brasileiro é ético, eu tenho que ter estes argumentos aqui. Então, dizer que ele é ético é a minha tese. Se eu disser que o brasileiro não é ético, eu tenho que ter argumentos aqui para sustentar a minha tese. Então, dizer que o brasileiro não é ético é a minha tese. Então, o brasileiro é ético? Sim, o brasileiro é ético ou não? O brasileiro não é ético. Isto é tese. É posicionamento. Como é que eu chego neste ponto? Depois que eu avalio o que eu tenho de argumentos para sustentar a minha tese. Ah, eu tenho uma boa tese, eu tenho um bom posicionamento, eu sei exatamente o que eu acredito, mas eu não tenho argumentos para sustentar a professora. Mude a tese. Tá? Mude a tese. Não tem como você sustentar a sua tese, você não tem argumentação. Então, volta comigo aqui. Elabore o projeto do texto e escolha uma tese. Esse é o momento em que você deve escolher a sua abordagem e os argumentos que usará para defender sua tese. Não é? Tudo que eu já disse. Tudo que eu estou explicando para você está aqui escrito também. Separe as ideias principais sobre o tema em um rascunho. Lembra? Na tese, meu ponto de vista, escolha uma posição que você domine. Sou a favor, sou o contrário, ou acredito que tenha ética, não tenha ética. Então, assuma uma posição. Volta aqui, corzinha. Isso. Assuma uma posição que você domine para argumentar e defender o seu ponto de vista. Até aí, tudo bem? Não se esqueça de que tudo isso, esse posicionamento, vem lá na introdução. Item 2. Joia. Andemos. Item 3. Faça a primeira versão do texto. Vou reler. Faça a primeira versão do texto. Se eu estou falando faça a primeira, é que eu estou querendo acreditar que você vai fazer outras. Então, eu estou chamando isso aqui de rascunho neste momento. Ah, eu não faço rascunho. Meu amor, os grandes artistas fizeram rascunhos e fazem rascunhos. Os grandes autores fizeram rascunhos e fazem rascunhos. Fazer rascunho é importante. Fazer rascunho te ajuda a organizar o raciocínio, te possibilita voltar ao texto e reorganizá-lo e melhorá-lo. E assim por diante. Fazer rascunho também é uma questão de você se colocar numa condição de humildade naquele momento. Em relação a si mesmo. Esse é meu primeiro texto. Ó, uma condição de humildade. Você se aceitar naquele momento assim, ó. É, daqui a pouco eu consigo melhorar isso. No momento eu estou nervoso ainda um pouquinho. Ou no momento eu estou ansioso ainda um pouquinho. Então, daqui a pouco eu volto e melhoro. Tá entendendo que você começa a dialogar melhor consigo próprio. E a sua aceitação é um pouco mais fácil. Acontece de uma maneira mais tranquila. Então, faça rascunho. Tenha essa tranquilidade. Pô, tá no rascunho. Eu posso voltar e mudar. Ó que bacana. Tá no rascunho. Eu posso voltar e retirar tudo isso aqui. Agora, se você já fizer direto na versão definitiva e depois você parar e se arrepender ou você não conseguir continuar a ideia, é o pepino que você arrumou pra você. Então, para com isso. Rascunho. Rascunho foi feito pra gente. Tá? Pra nós todos. Rascunho bem feito, bem organizado. Então, nessa primeira versão do texto, que é essa etapa do rascunho, preocupe-se com o conteúdo. Depois a gente se preocupa com a gramática. Porque ela é maravilhosa e fundamental. Ela precisa ser olhada com carinho. Então, já já você se preocupa com ela. Por quê? Aletéia. Pelo seguinte. Pra você corrigir a gramática de um texto, você precisa ter um texto. Ai, que óbvio. Não, meu amor. É verdade o que eu estou te dizendo. Pra você conseguir corrigir ali sujeito, predicado, os complementos, as pontuações, tá? Tudo mais o que compõe aquele texto, você precisa ter um texto escrito por você. Então, primeiro você vai se preocupar com a tese, com os argumentos e com o fechamento do raciocínio. Depois você vai voltar e vai olhar toda a gramática disso tudo, tá bom? Preocupe-se primeiramente com o conteúdo. E não com a gramática nesta primeira versão, tá? Foque sua atenção para organizar os argumentos da melhor forma. As ideias devem fazer sentido e devem estar ligadas entre si. Como que é o nome disso, prof. Lelê? Nome disso, meu amor, é coesão. Ideias ligadas entre si para o seu texto ter coerência. Coerência é a lógica do texto, é o raciocínio. Iniciado, desenvolvido e fechado. Isso é coerência textual. Ele como um todo. Coesão, as partes que alimentam e unem cada partezinha desse texto para ter a coerência. Então, a coesão faz com que exista a coerência lá no conteúdo. Aqui em vermelho, ó. Um texto bem amarrado valoriza a sua argumentação e fará com que o corretor não se sinta confuso ao lê-lo. Professora, o que é um texto bem amarrado? É um texto coeso. Ele vai fazer o que no seu texto? Ele vai dar lógica. Então, o texto coeso deixa o seu texto coerente. A coesão deixa o seu texto coerente. As partes bem ligadas entre si deixam o seu texto coerente. Beleza? Tranquilo aí? Opa, volta aqui. Item 4. Bom, fiz planejado. Li tudo. Uma, duas, três vezes. Marquei bem o tema. Entendi bem o tema. Fiz meu rascunho super bem organizado, porque eu já tinha organizado ali o meu mapeamento de ideias. Li, mapeamento, rascunho. E agora o que eu vou fazer? Vou corrigir. Tá? Agora eu vou revisar. Agora é hora de corrigir a gramática e encontrar outros errinhos que, por ventura, você tenha cometido. Mas o seu texto já nasceu. A sua tranquilidade já está acontecendo. Agora você consegue enxergar esses erros. Não pode ser um alvoroço. Você tem que ter essa tranquilidade. Agora você vai se voltar para olhar a gramática. Você está com dúvida na grafia, na forma de se escrever aquela palavra? Não está conseguindo saber? Troque a palavra. Busque um sinônimo para aquela palavra. Ah não, eu vou escrever desse jeito mesmo, vamos ver no que vai dar. Para com isso. Não, daqui a pouco. Se eu testar lá no jornal, como os erros grotescos do Enem, para que isso? Você não precisa passar por isso não, menino. Está lá a dúvida na grafia daquela palavra? Troque a palavra. Você tem competência para isso. O que mais? Então, você vai substituí-la. O que mais? Preste atenção se não existe alguma frase sem sentido. Tem alguma ideia perdida no texto? Porque, olha, se você falar, vamos supor, que aquela situação tem que ser resolvida. Ótimo. Ela tem que ser resolvida por quem? Ela tem que ser resolvida de qual maneira? Então, uma situação é resolvida por quem e é resolvida de que maneira? Amarrar. Converse com os verbos do seu texto. Tá? É um verbo bitransitivo? Vai exigir mais de uma explicação ali dentro. Então, preste bastante atenção nos verbos bitransitivos, para ver se faz sentido o texto. Tem sentido? Fez sentido? Então, ele tem coerência. Lembrou? Da palavra coerência de agora há pouco, do item 3? Então. Então, prof, estou revisando o meu texto, super bem revisado. E daí eu me deparei com a gramática. É isso mesmo. Então, eu tenho que observar se as minhas palavras estão bem escritas. Isso. Eu tenho que observar a minha pontuação. Sim. Observe a conjugação verbal. Perfeito. Observe a pessoa do discurso que você está utilizando. Não se esqueça que a dissertação, não é interessante você fazê-la na primeira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, entendemos, sabemos, percebemos, avaliamos. Ou a terceira pessoa, com uso ou sem uso da partícula C, a passivadora. Entende-se, percebe-se, avalia-se. Tá? Então, primeira pessoa do plural, e ou terceira pessoa. Primeira pessoa do singular, o eu, eu acho catastrófico. Eu sei. Não, não, não é legal. Isso não diz respeito à estrutura da dissertação argumentativa que é característica do Enem. Tá joia? Então, tudo isso faz parte da gramática, que vai deixar o seu texto melhor ali. Joia! Podemos ir adiante? Andemos, então. Passe o texto a limpo. Chegou a hora de eu passar meu texto a limpo. Então, volta comigo. Se organizou, mapeou, fez rascunho, corrigiu. Ok? Deixe o seu texto quieto um pouco. Deixe o seu texto quieto um pouco. Vai resolver um pouco de questões, que você tem muitas, inclusive, para resolver. Tá? É chamado de descentralizar do problema. Decentralize do problema. Qual é o problema no momento? O problema é o seu texto. Então, você tem que perder um pouquinho o foco dele. Se preocupar com outra coisa, que é muito importante. Que são as outras questões. Então, vá preocupar-se um pouco com as questões, para você perder um pouco o foco da redação. Resolveu uma, cinco, quinze questões, daí é com você. Pensou em outras considerações que precisam ser pensadas. Depois você volte o seu olhar para a redação. Quando a gente volta o olhar para a redação, depois de ter se distanciado, há uma tendência natural da gente achar alguns errinhos ali. Leva isso para a sua vida, avalia na sua vida. Quando a gente está, por exemplo, dentro de um problema, vivendo intensamente aquele problema. Às vezes a gente não consegue nem respirar direito, não é? Às vezes a gente não consegue imaginar a maneira de resolver aquele problema. Daí o tempo vai passando, aquele problema se resolve, ou não tem resolução, mas o tempo vai passando da mesma forma, não é? Aquele problema ocorreu há dez anos. Então, há dez anos você tinha aquele problema. Hoje você não tem um outro olhar sobre ele? Por quê, professora? Porque houve um distanciamento, entendeu? Do problema. Você não tem dez anos para fazer isso na sua redação. Obviamente que não. Mas você tem dez minutos. Você tem vinte minutos. É a questão de você se organizar. Então, antes de passar o seu texto a limpo, dê um tempo para ele. Dê um tempo para você. Tá? Isso é importante. Peguei o texto agora com a intenção de passá-lo a limpo. Vou reler. Mas não é para sair mudando tudo, não. É uma outra anotaçãozinha básica, só. Ah, eu reescrevi tudo. Então, você jogou tudo no lixo. Tá? Não é para voltar reescrevendo tudo, não. É para voltar com aquele olhar crítico. Gostosinho. Só. Organizei. Vou passar a limpo. Na hora que eu for passar a limpo. Essa é a última etapa da redação. Por isso a importância de preparar seu texto em um rascunho. Porque a partir do momento que você começou a passar o seu texto a limpo, não é mais bacana você ficar mudando. Perigoso você se perder. Perigoso pular parágrafos. Perigoso escrever frases desconexas. Perigoso você deixar seu texto sem coerência. Então, iniciei a passagem do meu texto para a versão definitiva. Eu vou passar a limpo agora e acabou. Tá? Respeite o número de linhas. Respeite. 20 a 30? 20 a 30. No máximo 30? No máximo 30. No mínimo 15? No mínimo 7? Vamos ver. Ah, 7 para baixo vai zerar. Mas você há de convir. Nós que já estamos estudando estrutura aí há um bom tempo. Porque esse negócio de dissertação com 12, 15 linhas não está levando ninguém a lugar nenhum. Né? Então, nós vamos estabelecer aí dentro de uma estrutura 25, 23, 28 linhas. Beleza? O que mais? Então, respeite o número de linhas. Ok. E não coloque informações fora da área de correção. Como assim, professora? Ó. Aqui está o espaço para você passar seu texto a limpo, não é? Vamos entender aqui comigo o meu desenho. As linhas estão aqui, não é? Passe a limpo no lugar onde você tem que passar. Ah, mas a folha ainda tinha um espaço aqui do lado e eu escrevi, fiz uma anotação aqui. Está errado. Não tem que fazer anotação nenhuma. Use o espaço reservado para produção de texto. E capriche em sua letra. Capriche em sua letra. Como assim? Uma boa aparência do texto é legal. Professora, a minha letra é muito feia. Querido, se a sua letra é muito feia, eu quero que você se pergunte se ela é legível. Tá? A letra tem que ser legível, no mínimo. Se ela é muito feia, treine essa letra. Converse com o seu professor de produção de textos. Mostre seu texto para o professor de redação. Mostre seu texto para o professor de matemática. Mostre seu texto para o professor de história e geografia. Esses professores maravilhosos que nós temos aí, tá? Mostre seu texto para o seu professor de educação física. Fala, professor, dê uma olhada para mim fazendo um favor, professor. O senhor que é da área de educação física, que estudou, que leu. O senhor compreenderia a minha letra? E seja franco comigo, professor. É isso que você tem que fazer. Sem frescura. Senso crítico. Senso crítico. A letra está muito feia. Treine-a. Ó, coordenação motora fina. A letra está feia, mas é totalmente legível. Bacana, já está bacana. Aí é uma questão de capricho. Entendeu? Aí é uma questão de caprichar na hora de passar a língua. Feito? Beleza? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Último slide dessa aula de hoje. Lembre-se da estrutura básica que a gente já estudou. Ai, Aleteia, não estudei não. Lá na nossa sala do saber. Nós temos um monte disso aqui. Não estudou, você entra lá e estuda, baby. Tá? Qual que é a estrutura básica, então, que esse texto aí tem que ter mesmo? Introdução, desenvol... Opa, bateu aqui. Desenvolvimento e conclusão. Sendo que aqui, desenvolvimentos, levando em consideração que eu quero que você tenha mais de um argumento, tá? Levando em consideração que ia ficar muito legal se você fizesse quatro parágrafos. Porque estamos, neste momento, vendo a estrutura do Enem. Então, quatro parágrafos. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Aleteia, o que vai em cada uma dessas partes? A gente tem lá na nossa aula. Aleteia, o que é avaliado? Como que é aquela história das competências? Como é que funciona isso? É a nossa próxima aula. Já sai daí e já acessa a nossa aula sobre as competências do Enem. O que é pedido? Como que é pedido? Os principais tópicos que são avaliados? E assim por diante. Foi um prazer estar com vocês em mais esses 23 minutos de aula. Tá joia? Eu sou a professora Aleteia, da Sala do Saber, e é um prazer trabalhar com você. Eu sou a professora Aleteia, da Sala do Saber, e é um prazer trabalhar com você. Eu sou a professora Aleteia, da Sala do Saber, e é um prazer trabalhar com você. Eu sou a professora Aleteia, da Sala do Saber, e é um prazer trabalhar com você.